Menina de praia Eu confundi Voy a botar para acertar amor Vou controlar, vou provocar Na praia me indiga Minha cabeça vou mudar Minha coração vou fazer igual De praia me medo Que a plaza mariana Vou estar querendo Dima a minha caminha Epa! Hoje é Léa Celina Léu cunha compadre É Drabajista Se que chega Pampa 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 de Fla Pampa Que a minha mocha Que a provocar Vou confundi Tem uma pessoa Que a minha mocha Que a provoca Que a confundi Tinha peshola Lá que noja Que provoca Eu confundi Tinha peshola Lá que noja Que provoca Que provoca Que confundi Tinha peshola Que provoca Que confundi Tinha peshola Nenha de praia lanta vai Deus te levá Lá de praia Pasar de jantar de dentro Tinha peshola Tinha peshola Nenha de praia lanta vai Lá de praia lanta vai Tinha peshola Nenha de praia lanta vai Pasar de jantar de dentro Lá de praia lanta vai Tinha peshola Entar de dentro Quem me engancha, que provoca, que confundir Tenho pensado Quem me engancha, que provoca, que confundir Tenho pensado Que em mim ou já, que eu provoquei, que eu confundi, tinha pensou Que em mim ou já, que eu provoquei, que eu confundi, tinha pensou Que em mim ou já, que eu provoquei, que eu confundi, tinha pensou Epa! Ai menina, se busca a cliente atrói em casa Da lhe bá, vou amarrar Leinha porrocer Menina de praia, flanfa, amor Concebo o teu, não confundi Vou dar uma outra faceta, amor Vou controlar, vou provocar Minha praia mentira, minha cabeça bonita Minha coração, vou fazer igual Minha praia mentira, minha cabeça mariana Com terrible Demãi que meu Menina de praia, ela está bagus Minha praia, minha cabeça bonita Minha praia mentira, minha cabeça bonita Minha coração, vou fazer igual Minha praia mentira, minha cabeça mariana Com pior Obrigado.